E Rio Preto fará a abertura do Natal Luz 2023 hoje a partir das 7 horas da noite. Deixa eu conversar agora então com a Melissa Alcântara que está lá no local acompanhando aí os preparativos e claro que ela vai falar um pouco mais sobre a programação pra gente. Oi Mel! Olha Rodolfo, tá quase tudo pronto por aqui, viu? O palco tá lindo, praticamente montado já, o pessoal ali é cuidando dos últimos ajustes e a programação desse ano promete, tá mais do que especial, vai ter desfile, apresentações e a tão esperada chegada do Papai Noel que tá prevista ali pra 7 e meia da noite. A gente convidou o secretário de desenvolvimento econômico, Jorge Luiz de Souza, pra trazer mais alguns detalhes, mais alguma informação pra gente. O que a gente pode esperar dessa noite? Bom dia! Bom dia! Hoje é uma noite especial, né? O início do Natal, as comemorações do Natal em São Jardim Preto dentro do projeto Natal Luz, né? A gente já desenvolve ele desde 2018, então a ideia é resgatar o espírito do Natal. Junto com isso, né, também a gente acaba movimentando a economia, o que é importante pro município, né, pra toda a região. E aí, como você disse, né, tem várias atrações, começa hoje às 19 horas com o desfile de Natal, passando pelas principais avenidas da cidade, terminando aqui por volta de 20 horas, 20 e 30, onde tem a chegada do Papai Noel e logo na sequência nós vamos acender a árvore da represa, que simbolicamente acende e entrega toda a decoração de Natal de São José do Rio Preto. Silvinho já tá mostrando ali a árvore que tá linda esse ano e eu vi que tem o palco, tem ali um outro espaço que é onde vai se apresentar o Projeto Guri. O que vai ter nesse palco principal, o Projeto Guri ali, como é que vai ser? Esse ano a gente fez uma inovação, né, tem um parceiro que topou fazer esse projeto com a gente, um grande grupo de beleza no Brasil, reconhecido internacionalmente, e aí com essa parceria a gente pôde incrementar mais essas ações pro Natal. Então hoje a gente vai oferecer um show gratuito pra população, que são os filhos dos caras, né, os filhos da música, que a gente chama, né, Tim Maia, Wilson Simonal, Jair Rodrigues, são referências, né, marcaram a geração de muita gente, então esse é um show que vai certamente trazer e resgatar esse espírito natalino, justamente por esse histórico, né, da família, do DNA da música que esses meninos têm. Imperdível, viu? Muito obrigada pela sua participação e reforçar aqui pra população que vier assistir as suas próximas, claro, vão ser interditadas, então ficar atento à sinalização de trânsito e tá todo mundo convidado pra assistir essa festa linda. Rodolfo. É, o Natal Luz em Rio Preto sempre é muito bonito, né, a represa ali fica toda enfeitada, com o palco e deve, claro, receber muita gente aí, então quem tá assistindo, tá convidado a assistir esse espetáculo incrível que acontece em Rio Preto. Mel, obrigado, viu, pelas suas informações aí. Mel, obrigado, viu, pelas suas informações aí. Mel, obrigado, viu, pelas suas informações aí. Mel, obrigado, viu, pelas suas informações aí.